E agora, a mãe do Joaquim, da Maria, do Pedro Gabriel e do Pedro Miguel. Essa mulher é fera e ela curte você. Olha quem é! Fausto, que alegria pra mim, é sempre uma alegria enorme estar com você. Principalmente agora, te recebendo na minha casa. A gente tem uma história bem bonitinha, que eu e o João, meu marido, a gente gosta muito de viajar com o nosso carro. E numa das nossas últimas viagens pra Minas, João é mineiro, meus filhos são mineiros, a gente passou numa livraria, discoteca, e adquirimos o mais recente disco seu, que virou o nosso sucesso maior dentro de casa, aí nas nossas viagens. São quatro filhos dentro do carro, a gente gosta de música, a casa é movida a música, tem piano, bateria, violão, guitarra. E a gente vai cantando, e a gente vai cantando, e você é a nossa escolhida, número um. Pra te presentear, eu sou muito abusada como atriz, e eu faço questão de cantar. E o Joaquim vai tocar um pouquinho também, né filho? Vamos lá? Vai lá! Vai se entregar pra mim Como a primeira vez Vai delirar de amor Sentir o meu calor Vai me pertencer Sou um pássaro de fogo É essa! Eita, a Cássia aqui, meu! Então tá bem! Ele tinha, hein! Isso porque o acompanhante, o Joaquim, não tava muito de bom humor, não! Ele pediu aumento de cachê, o João não deu, a Cássia não! Ora, que sacanagem! É difícil pro músico quando ele não ganha o que ele merece, né Roninho? É muito difícil, muito difícil! Eu vi ele alegre, acompanhando a mãe O Joaquim O Joaquim pediu uma grana, não deram Puxa vida, o João é pão duro, a Cássia também Mas ela canta muito bem Ela canta bem! Ela canta muito bem! Imagina o dia que o Joaquim estiver disposto, então Aí elas vão, vai gravar um disco, meu! Ali, Joaquim, vem aqui, Joaquim! O Jaime Praça vai pagar o cachê que você merece! Não vai ficar tomando graça pra tua mãe, não! Você tá ferrado, hein, Joaquim? Se você não se impuser aí, se reparou nessas viagens pra Minas Teu pai e tua mãe vão colocar dentro em cima da capota E você vai ter que tocar pra eles, meu! É! Eu sei o que é isso! Então, atenção, Brasil! Pra Cássia Cris Magro! Paula Fernandes! Um beijo especial pra ela, né, cara? Você entrega pra mim Como a primeira vez Esse é o coral! O poder virar de amor Sentir o meu calor Vai me pertencer Se o pássaro te for Que canta ao teu ouvido Ao ganhar esse jogo Você entrega pra mim O que é isso? Não diga a mim Não diga a mim Não nega a você É difícil sair, né? Um novo amor Uma nova rechã Descaminho 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 Longe do chão Serei os teus pés Nas asas do som e o O teu coração Permita sentir Que canta ao meu ouvido 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 Não diga a mim Não diga a mim Não diga a mim Não diga a mim Não diga a mim